Sonhei que fugir contigo Não me te põe feitada Que é de chambresa No celular do estilo antigo Está bem ilustrada No maldeia português No celular do estilo antigo Está bem ilustrada No maldeia português Foi amiguita As cantigas que aprendi E a voz e depois De forma alegre e bizarra Eu cantava Só para ti Só para nós dois De forma alegre e bizarra Eu cantava Só para ti Só para nós dois E assim que a minha rompia Nós montávamos cavalos Dos caixas galandês E andávamos todo dia Sem cuidados Nem abalos Nos campos brasileiros E andávamos todo dia Sem cuidados Nem abalos Nos campos brasileiros Sonhei que fugir contigo Numa-te põe enfeitada E no teu sal e fim E ai quem me deram o castigo De te seguir acordada Como a cidade seguida E ai quem me deram o castigo De te seguir acordada Como a cidade E ai quem me deram o castigo E ai quem me deram o castigo E ai quem me deram o castigo